Música Fala ai galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, eu to trazendo ai um vídeo de Hunger Games ai pra vocês Como vocês podem ver eu fui desbanido, obrigado a todo mundo E eu to jogando ai com alguns amigos meus ai do raid Então vai lá se apresenta ai que já vai começar a partida Vai lá game, se apresenta, fala seu kit Fala pessoal, beleza? Eu to aqui com o Viper pra matar todo mundo, é nois Boa, Daniel fala ai seu kit, vai 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 E ai pessoal, aqui é o Daniel e eu to de monque e já vai começar e eu vou desarmar esses gringos safados Giovanni, fala seu kit mano E ai galera, eu sou o Endermage e eu puxo as pessoas que estão debaixo da caverna Tuba, fala seu kit Oi pessoal, eu sou o Cutiveter e o que eu faço as pessoas comem Tuba, eu to te vendo, eu to te vendo, atrás de você ó Direção do Sol, direção do Sol Vai pro Sol isso, vai pro Sol, todo mundo pro Sol, vai pro Sol Vai pro Sol e pega madeira lá É, vamos correr bastante Vai pro Sol e pega madeira lá Nossa, tem muito carinha aqui Ah, to pegando fogo Oh, roubei a madeira do Nido Aeee Oh, ai sim hein Tô seguindo... Ai sim hein Tô seguindo o Sol mano, hardmente aqui Tô vendo o Tuba Cadê o Tuba, tá atrás de mim Oh, para Tuba, para Vamos tentar reencontrar a Tuba Ai, tá lagando Oh, o game chega Eu tenho uma roda, autentic Autentic, toma aqui, toma aqui Oh, obrigado Achei o Daniel Daniel, chega aqui perto da gente, vamos pegar a madeira aqui ó Achei o 6, achei o 6 Tô aqui Aqui Pega a madeira, todo mundo perto aqui Vamos correr daqui Tô pegando, tô pegando Esse lugar não existe, mano Vamos correr como se não houvesse amanhã Vai, vai, vai Ô, o neguinho já tem espalho de pedra, velho Ele deve ser bárbaro É... É É hora Cadê vocês? Tá todo mundo perto? Tá, tem que pegar a semente, vai Vamos tentar pegar a semente Sim, mas cadê o Giovanni e o... O... O tio Peguei a semente, Tuba Tem alguém pegando mesmo? O Gabriel e o Gabriel Tem um viado aqui pegando minha madeira Pronto, vambora Junta todo mundo aqui na neve Cadê vocês? Cadê todo mundo? Tá o Tuba Cadê falta... Vambora, vambora Tem esquizofrênica aqui, todo mundo doido Vem, vem, vem Vamos voltar, vocês querem voltar? Tuba, vem, vamos por aqui, ó Vem por aqui, galera Vem por aqui A galera tá indo de neto É melhor a gente voltar É, vem por aqui, ó Vamo por aqui mesmo Passa no gelinho Ou 200, eu acho Não, é... Let's go Corre, vamo correr bastante É pântano, mas Vamo continuar correndo, vai Nossa, já tá rolando treta aqui Vambora Tenta pegar semente Eu já peguei uma semente Tenta pegar semente No mínimo dois No mínimo dois Corre, galera Vocês tão me seguindo Vocês tão me seguindo Eu tô, tô, tô Vambora, vambora Nossa, a rabina Vocês vão pular Vão pular, pula, pula, pula Pula Vocês pularam na rabina Pode Sim, sim Vai, vai, vai Cuidado, cuidado Cuidado Pula logo Ó, um cara vai cair aqui, ó Ele deve ser estomper Ai Vai ver Tchau, tchau Adeus Só ganha aqui Só ganha aqui Cara, faz espada rápida Faz espada, é Todo mundo Fica por aqui em cima, ó Pra não ter perigo de cair É, estomper em cima de vocês Ah, fica aí Tem um cara Ele tá rolando treta ali em cima ali, ó O sneak Pega pedra, faz os negócios E vamo Otuba, vamo fazer um Vamos fazer um teto Gego aqui Gego aqui Aqui, autentic Cadê autentic Eu aqui Me dá uma Uma picareta Valeu, Daniel Tá Otuba, me ajuda a fazer um teto aqui De negócio Pega pedra Pega duas pedras E me dá Pra fazer uma picareta de pedra Tá bom Beleza Só deixa eu pegar um pouquinho Deixa eu entrar um cara aqui Velho, eu vou tampar Faz um teto aqui, ó Na boca Ele vai apanhar muito Game Shake Tá Boa Ó os caras lá em cima Tá geral passando lá em cima, ó Aqui com esse tetinho nosso aqui Da minha casa, minha vida Já tá tranquilo Minha casa, minha vida Traga minha casa Sebi um estomper Beleza, já tô aqui com Tá Sinto que vai dar tudo certo, né Só os tetos aqui Uh, agora acho que vai dar tudo certo, hein Uhul Vamos lá Tá tudo certo Uhul Tuba, fica Uhul Você que é o Tem um cara lá Tem um cara lá em cima Tá, Giovanni Eu vou de comer já Fica perto, fica perto Fica todo mundo perto Ó, tem um cara aqui agachado Eu vi o nick dele Ali, 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 ó Ele, ali, 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 em cima Fica embaixo Fica embaixo da parada aqui de terra Fica embaixo da parada aqui de terra Quer que eu puxe ele ou não Puxa, 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 Giovanni Vai, vai, usa Sai de... Cuidado pra não se bater É Ai Calma aí, deixa eu ver Ele tá ali, ele tá ali Bota aqui, ó Aí puxou, puxou Vai, vai, vai Bate nele Cuidado pra não se baterem Cuidado pra não... Ai, Jesus Ai, Jesus Eu vou matar ele Vou morrer Vou morrer Eu matei, 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 matei Morreu, morreu Toma, Daniel, toma, come, come, Giovanni Toma sopa, toma sopa, sopa Toma sopa Deixa eu... Quem que tá com pouca vida, fala Quem que tá com pouca vida, fala aí Que eu tenho uma sopa só Ah, não, não, não Me dá Cid, me dá Cid, me dá Cid Ai Tá, tu vai Eu vi a aranha Caraca Tem dois caras ali em cima Meu Deus Eles não eram inimigos? Ai, Jesus Puxa, puxa Eles querem amizade Vamos falar Mano, é mó sacanagem a gente falar Pode puxar, pode puxar, Giovanni Puxa, puxa, puxa E não se... Fica todo mundo numa posição Pra não se baterem Isso aí Ó, vai, vai, vai Bate nele ali Ele tá no cantinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele não morre Ele tirou uma espada Morreu Tá, tudo bem Fica todo mundo aqui Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Ele vai pular Tem outros dois ali Ele intermede Ele intermede Ele intermede Sai, sai, sai Sai, sai Eu tô com a vida Eu tô com a vida Sai daí todo mundo de perto Fica andando, mano Se não é onde que ele tá Puxa ele lá de cima Fica no shift Todo mundo Cadê ele? Ele lá Ele tá descendo Puxa ele, puxa ele Toma, eu vou fazer sopa aqui Quem que tá com pouca vida? Aqui Nick Eu, eu, eu Quem? Fala, Nick Eu tô com duas Game shake, game shake, game shake Toma ali Ele tá vir aqui no buraco Ele tá vir aqui no buraco Ele tá... Game, sai daí Ele tá vir aqui no buraco Ele tá vir aqui no buraco Puxa, puxa Gilmano, puxa Gilmano, puxa Gilmano, puxa Daí Eu puxei... Ah não Não deu Ele tá vir aqui no buraco Alguém tá com duas escadas Cadê ele? O cara roubou a minha Toma, eu tenho aqui ó Não, não Foi pra ser inventário Ai, eu caí dentro Daniel Ai Toma aqui Daniel Daniel, tenta voltar pra cá Você morreu, Daniel? Tá dizendo, Daniel Morri Cadê ele? Ele vai puxar de novo Ele tá voltando Ele vai puxar, gente Deixa eu tampar esse negócio aqui Cadê ele? Eu vou puxar ele Vai, puxa Vou puxar Cadê ele? Toma, eu tenho sopinhas aqui Quem que tá precisando de... Ele jogou lava Ele jogou lava Eu, eu, eu Ele jogou lava Cuidado, cuidado Fala o Nick, mano Na boa, porque assim eu não sei Game shake, game shake Aqui ó Preciso de comida Ali ó Vai tu, bota Preciso de comida pra vida regenerar Ah, beleza Já fiz, já fiz, já fiz Jogou lava Ele tá jogando lava O cara tá jogando muita lava Fecha aqui, mano Cuidado Aí lá, aí Aí a comida aí, gente Dá pra cada um ir A madeira vai queimar Sim, mano Mas é só pra ter uma proteção Instantânea aqui Coloca mais uma camada Sai daí, Giovanni Você pode morrer, mano Você puxa ele Ou você sai daí Você não ia de morrer Quer que eu puxe ele? Puxa, puxa, puxa Puxa Tenta puxar Cada um fica no canto Pra não se bater Ah, eu tô morrendo, pera Ah, eu tô sempre me puxou Ah, não Ah, eu tô querendo lava Tuba Nossa Puxa ele Vou puxar ele Não Morreu, vocês morreram Eu nunca consigo puxar ele Peraí Ai, caiu lava aqui dentro Cuidado Não Vai morrer Sobrou só eu, velho Eu tô no shift eterno aqui Caralho, isso é verdade dele é muito boa Ele puxa a gente pra lá Não Ai, mano Ele já foi Alguém ainda tá vivo Só pra constar Cara, todo céu Aqui é legal Aqui é até que é legal Ah, velho Eu vou tocar também Eu vou morrer aqui Então Por vocês, hein Vou morrer por vocês Porque Se suicida Saga o Serra Saga o Serra pra ele não pegar os índios Ih, acho que ele tá chegando É ele que Não, é a lava que tá queimando aqui Se joga na lava Aí Não, eu vou tentar fazer a final kill aqui Pra Como fala Fazer a morte de vocês Ser valido a pena Peraí que eu vou fazer a final kill aqui É, não ter sido em vão Por vocês, galera Ah, vamos lá Pelo Daniel Pelo Games E pelo Tuba Ih, meu jogo travou Ai Cadê ele? Agora eu vou na caçada do moleque Ai, meu jogo cai nos FPS Assim, não tem como eu ir Me vingar de ninguém, não Ó, tá apontando Cê lembra o nick dele? Do cara que te matou? Ali, ele tá ali Tá ali Mas meu FPS não para de cair, véi Tá muito escroto Ah Eu falei, ele era bravo Vai lá Caramba A internet Desgraçado Ai, tô matando um Tô matando um Eu acho Vou fazer Ah A estratégia dele é muito boa Ele puxa a gente pra lava logo Ai Ele vai botar lava em mim Ai O moleque O cara não morre, véi E eu não posso correr mais Vixe Ah, vou roubar os ferrinhos dele aqui Já que Né? Fazer o que? Ele correu De leves, né? Ah, vou fazer uma sopinha aqui No meio da guerra Vou parar pra fazer sopa Porque sopa faz bem pra saúde Gostoso Cadê o meu potinho? Meu potinho sumiu, véi Ó, as macumbas aqui, véi Na boa Olha, ele voltou Meu potinho voltou Vamos comendo aqui Ele tá voltando Acho que ele tá voltando Ele ali, ele tá voltando Tá voltando Bom, então vem X1, parceiro Vem, 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 vem Ah, não Windy Slaver Layer, que era o nome dele Sei lá Não sei Acho que, não sei se o nome era muito grande não Matineira, envenenei Ele tá envenenado Nossa, eu morri Vou morrer, vou morrer Eu vou morrer Galera, por vocês, hein Não Por vocês, hein Morri, morri Uhul Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa mesmo a gente não ter conseguido chegar no First Nem nada Mas foi porque os Endermed foram lá puxar a gente Mas, ok Tá isso, valeu, falou Fui Ah, vocês querem se despedir, hein Fui Se despidam Despidam Eu queria agradecer primeiro E falou, galera Obrigado aí Então é nóis Também queria agradecer Sim Ao Authentic Por ter participado desse vídeo E falou, galera Boa Eu queria agradecer ao Authentic Por ter participado desse vídeo E falou, galera E agradecer ao Authentic Por ter participado desse vídeo E valeu, galera O Daniel foi a primeira Mas, ok Então valeu, galera Fui